A lembrança mais longeva que eu lembro foi a abertura dos portos ao lado do automóvel Ferrari F40 lá. Então eu lembro do meu tio me colocando na corcunda assim, porque era muita gente vendo, né? Era novidade, eram os carros importados chegando. E eu lembro da imagem da F40, porque não só pelo design do carro, mas era... Cara, Ferrari, querendo ou não, tem um marketing incrível. Acho que três... Uma tradição incrível. E das três maiores marcas do mundo que mais me chama a atenção de marketing assim, Ferrari, Rolex e Apple. Tipo assim, coisas que meio que... Se você gosta um pouco de carro ou de tecnologia, você conhece. Relógio é o tal do Rolex. Carro pode ser Porsche, pode ser McLaren, mas cara, Ferrari é o famoso carro vermelho, pode ser baixo. Edu sabe disso, pode ser um eclipse. Uma Ferrari. E a Apple... Até pra quem acha que não curte carro ou não tá tão dentro do mundo dos carros, vê um carro esportivo, super esportivo, vermelho. Ou é uma Ferrari. Ah cara, é engraçado na próxima... Um Lamborghini, uma McLaren, ou uma Ferrari, né? A geração mais nova é assim também, cara. E eu nunca achei assim, o que que causou, eu não sei se o Edu com contato assim, achou o momento que é tão forte isso, sabe? Porque até gente mais nova, sabe? Eu sei que tem grandes vitórias do Schumacher, aí, Lauda, mas eu acho que não é só isso, sabe? É que nem um... É bem de antes, né? Tipo, por exemplo, eu vi que vocês usam o Apple. O pessoal fala assim, tem o meu iPhone, não usa o Android, mas é tipo... É meu iPhone, você não fala meu telefone, meu celular, né? Tipo assim, esse marketing eu acho incrível. Então, o contato que eu tive foi isso. Cara, ficou mais forte quando eu comecei a frequentar a Avenida Europa mesmo, foi em 2000, ó, faz 23 anos. E a gente via na época que a Ferrari era Via Europa ainda, né? E tinha a Porsche na época que era importadora ainda ali. E aí, cara, a gente... Eu sempre fui mais Ferrari, eu fui muito ferrarista. Foi, né? Hoje eu sou mais entusiasta das... Hoje eu aprendo a apreciar, tenho a oportunidade de dirigir muitos carros, porque um dos empregos que eu tenho, eu faço vídeo pra Pirovani Import, que é uma loja de carro aqui em São Paulo. Cara, eu dirijo muito carro. Então, assim, eu tenho bastante contato, vários tipos de carro. Então, é uma paixão, porque... Aí eu percebi que é o seguinte, eu não tenho muito a tara de uma marca, mas é tecnologia. Quando eu vejo um carro, independente de que marca que for, eu penso, caramba, tem muita gente desenvolvendo isso. Não só o engenheiro de motor, mas a pessoa que está desenvolvendo uma costura se o carro é feito à mão. Até o sistema de São Ferrado, que tem uma equipe que cria um ambiente 3D dentro do carro, que fazem muito isso na Aston Martin, né? Levanta os canhões e tudo mais. Eu falei, cara, isso aí é... E eu admiro tudo, tipo, conceito mesmo. E eu percebi que, assim, eu gosto dos carros... Marca preferida, eu acho que eventualmente vai entrar nisso, mas eu gosto muito das tecnologias, que não existe a melhor marca hoje. Tem... Você pode gostar de um carro, né? Mas eu acho que toda a marca tem o seu prestígio, tem a sua negatividade, né? E tem a sua proposta. Exatamente. Então, essa é a grande questão que eu falo... O que você procura num carro? Exatamente. Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu gravei recentemente, foi pro ar o vídeo, eu testei na Califórnia, a Ferrari Califórnia. Até o pessoal me xingou, que falava que eu achava o carro ruim. Eu falei, não. E eu falei que eu não gostava, mas até então eu não tinha andado. Mas você entender a proposta da Ferrari Califórnia, que era um público... Bom, pelo nome, era americano e era um público feminino, que era pra pegar a proposta inicial, mas fez tanto sucesso. O Jornal da Ferrari é mais vinda de todos os tempos. Porque ela agradou a pessoa mais velha. Aí, quando você dirige o carro, você fala, cara, você entende por que o carro agradou? Porque, assim, é uma Ferrari que eu falo que é um beginner, vai? É um recruta. É aquele que você entra, cara, é fácil de dirigir, é gostosinho, não é duro, beleza. Mas nós que somos, e o pessoal que está vendo que é entusiasta, é aquele negócio, pô, é legal, mas isso aqui não é pra mim. Você tem que entender. Pô, pra pessoa mais... Eu sei, você vai agora dar aquele carro inicial. Aí você começa, aí você vê, 4, 5, 8, você fala, não, opa, aí é... Aí é de patrão, né? Aí você vai elevando os níveis, né? Você chega lá nas Ferraris V12, você fala, olha, aqui já é nível avançado. E um hypercar que eu nunca dirigi da Ferrari, mas você fala, putz, aqui é elite, sabe, veterano. E eu acabei gostando disso. Eu gostava muito de tirar fotos também, porque eu queria saber, na época, os carros que tinham no Brasil. Eu achava que existiam várias avenidas Europas pelo Brasil. Aí eu descobri que a gente é muito privilegiado aqui em São Paulo. Hoje, assim, acho que surgiram novos milionários aí pelo Brasil. Mas, querendo ou não, São Paulo é um centro muito grande de ver, tem carros caríssimos. Eu vi recentemente a SP3 até pessoalmente, vi a competizione até no teu evento lá. E, cara, isso pra mim, não só pela Ferrari, mas você vê, tipo, é legal você ver um extremo assim. Por exemplo, você vê a P1 ou você vê o 918. Eu falei, cara, isso aqui é o máximo que os caras conseguiram desenvolver. Você fala, meu, a tua equipe aqui, o que você consegue fazer o máximo? Tá aqui. É isso. E eu sempre tive essa paixão pelo Hypercar, porque, tipo, é o topo do mundo, claro. Nas suas décadas, né? Hoje, se pegar, tava pensando na McLaren, se pegar hoje talvez a 750, hoje deve ter muito mais coisas. Eu conheço alguma coisa, mas eu sei que tem muita coisa que é aprendida com a P1, né? Sim. Mas é um carro que, provavelmente, hoje, se você colocar lado a lado, não vai dever muito, assim, de desempenho de maneira geral. Claro que o Hypercar é sempre, lembro do Jeremy Clarkson falando, né? Eu lembro que o termo que ele falava, que era o supercarro mexe com a força G, e o Hypercarro é o G-String, que seria, tipo, a parte de baixo do biquíni da mulher, o termo que eles usavam, né? O Hypercarro faz isso, você vê uma Contax, você vê uma Diablo, assim, tipo, você fala, nossa, velho, isso aqui, na época, é muito louco. Eu vejo, você vê, tipo, a LaFerrari, a P1, você fala, meu, você vê os carbons, assim, caramba, velho. Na época, o Carreira GT, Ferrari 1. Sim, eu lembro do Carreira GT, era carro que eu lembro que, na época, quando veio pra cá, a gente ficou sabendo que custava um milhão de dólares, né? Era isso aí. Era absurdo, assim. E te faz, eu sempre tive isso daí, mas eu sempre achei, cara, intocável. Não que eles não, é intocável, mas a gente acaba tendo contato, sabe? E o Hypercarro sempre foi uma grande paixão, em especial. Só que eu olhava só mais pra Ferrari, depois eu falei, deixa eu ver esse Porsche aqui, putz, que legal. E eu cheguei a ver até o Porsche, a gente tem foto disso, do Carreira GT que apareceu no Top Gear, ele veio pro Brasil. Inclusive, um dono que, infelizmente, não é mais vivo, acho que você chegou a conhecer o Arthur, que ele tinha o único 996 GT2, hoje tá no Rio, né? Isso. Ele dirigiu esse carro, eu lembro que eu conversei muito com ele na época. O pessoal da família dele tá no Motor Grid. Ah, que legal, velho. Tipo assim, até eu fui, quando ele faleceu, eu fui até no enterro dele. Quando eu fiquei sabendo pela ex-mulher dele, eu falei, putz, não acredito. Ele teve uns problemas de saúde, né? E gostava de carro, hein? Putz, aí aquele GT2 dele era de mal. O que ele deu esse GT2 dele? Tá no Rio. Coleção do Carreira GT, acho que amarelo e tal, entendeu? Essa é uma bela coleção também. Ele vai pra Ferrari, McLaren, depois vende tudo e fica no Porsche ainda. A gente que a paixão dele é Porsche mesmo. Quem? O cara da sua coleção. Ah, é? E, cara, foi assim, aí você vai conhecendo, aí daqui a pouco você conhece um Leone, conhece um Renato, aí daqui a pouco aparece o Corny, do nada, o Corny sempre com os discursos dele, né? O Corny é muito bom. Aí depois apareceu o Edu, o Edu eu conheci, acho que ele foi na Platina, né? 2008, 2008, 2008, quando começou. Foi sete, é. Aí era o menino da 355, é isso que a gente falava, né? Você ainda tem a Ferrari? Tem. Famoso. Anda? Não sei. Não sabe. Tem porque eu não uso, cara.